Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Alan, tudo bom? Primeiro, queria agradecer por todo o carinho, obrigado mesmo. A gente vai trabalhando, se inspirando naqueles que a gente gosta e tentando fazer um trabalho sério, porque acho que essa é a ideia mesmo. E o meu canal tem essa função de tentar mostrar para as pessoas que existem motos alternativas, além das marcas tradicionais. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu vi um vídeo seu sobre a análise da Triumph, onde você explana maravilhosamente bem em que a intenção dela não é popularizar a marca e sim expandir a base dela para poder, inclusive depois, vender os modelos superiores, mais caros e mais interessantes para a marca em termos de lucratividade. E eu achei fantástico e fiquei pensando, seria possível que a Harley também fizesse isso? Já que a gente tem a 450, que foi lançada lá na Índia, está nos Estados Unidos. Você acha que ela pode também aumentar essa base instalada através da HD 450 aqui no Brasil? Valeu, Chico. Um grande abraço. Um beijo, Alan. Parabéns pelo seu trabalho. Como eu disse, você tem feito um trabalho muito bom, de excelência. Eu até te coloco como crítico de motos também. Você faz uma análise muito sóbria, muito responsável. E eu indico o seu canal, como eu fiz hoje, indiquei o seu canal para os meus inscritos, o canal Minha Moto. Você realmente tem feito um trabalho de responsabilidade. Quando eu vejo que a pessoa tem responsabilidade no que fala, não está buscando fazer clickbait para poder chamar atenção. Claro que a gente tem que saber trabalhar bem os títulos, faz parte, porque o YouTube não está fácil. Mas você tem feito um trabalho de responsabilidade. E feito o seu trabalho, eu acho que você seguindo o seu rumo. Do jeito que você tem feito, você vai ser um canal de sucesso. E aí recomendo, galera, o canal do Alan, o canal Minha Moto, tem pouco mais de 5 mil inscritos. Se a galera aí se inscrever no canal, pelo menos aí as pessoas que assistem uma live minha, vai bater os 10 mil fácil, tá? Então eu recomendo aí a todo mundo. Canal Minha Moto. Em relação a Harley, o que a gente falou, o que eu falei no vídeo da Triumph, explicando da base instalada, e tomando como referência, e um comparativo com o mercado dos videogames, a Harley, ela para alguns mercados, ela tem essa proposta. Principalmente o mercado norte-americano, e eu não sei dizer se o mercado europeu, mas o mercado norte-americano sim, porque há muitos anos que a Harley já tinha uma moto 500 cilindradas. A gente nunca sonhou com essa moto aqui. Lá, 750 já teve, nos Estados Unidos. Então assim, aqui no Brasil, eu não acredito que a Harley, ela dê certo. Ela funcione. Seguindo essa estratégia da Triumph. É uma opinião minha, tá? Não quer dizer que vai ser uma verdade, ou vai ser, e é o certo. É uma opinião minha, é uma análise de mercado muito particular. A Harley, ela fugiu, e ela chutou o pau da barraca quando o Zaits, que é o CEO, ele redefiniu a marca como uma marca premium, upper premium, acima do premium. Então ele decidiu agregar valor, aumentar o valor das motos em todos os mercados, não somente no mercado emergente, mas no mercado norte-americano, que é o que consome mais Harley Davidson. E eu lembro que isso foi em 2020 ou 21, gerou um estardalhaço geral de vários criadores de conteúdo de Harley Davidson no globo, no mundo. Eu já assisti alguns criadores de conteúdo de Harley, todo mundo ficou louco, porque a marca, ela elitizou. Ela, o intuito da Harley é tentar lucrar ao máximo, porque eles sabem que quando a eletrificação chegar e as motos a combustão começarem a se tornar motos caras de se manter e pagando imposto maior, principalmente na Europa, porque na Europa vai apertar o cerco e eles têm um mercado consumidor grande na Europa, a Harley entendeu isso. Então eles estão fazendo, fizeram um all-in-one, botaram as cartas na mesa, vão apostar tudo e vão tentar tirar o máximo de dinheiro do que nos resta, porque eles estão há décadas no vermelho, ou numa situação complicada financeira. A marca está assim há décadas. Então, para realmente obter um pouco mais de lucratividade ou respirar um pouco mais, ele definiu transformar as motos da Harley que não valem isso em marca premium do premium. E a gente sabe que moto da Harley não vale isso. não vale, não vale. Eu amo Harley Davidson, adoro, mas a gente sabe que não vale, não vale, não vale. E quando eles vão para os mercados emergentes e lançam essas motos de baixa cilindrada, eu vou falar baixa cilindrada, isso pode funcionar na Índia, pode funcionar na China, pode funcionar em alguns mercados emergentes. No Brasil isso não vai funcionar na minha opinião. Por quê? Porque se eles lançam uma moto dessa de baixa cilindrada, eles vão lançar pelo menos 50 mil. Quem é doido de pagar 50 mil na moto da Harley para ter manutenção cara? E aí, qual é a segunda moto mais barata da Harley? Custa 100. Então, quem vai fazer isso? Eu sei que seguindo a linha do que eu falei, faz sentido, porque o caboclo lá que vai querer comprar uma moto da Harley, ele vai pegar uma moto de acesso e aí pode funcionar. Mas não faz sentido. O cara que ele é rico, ele vai pegar, ele vai se matar na moto de 100 mil logo, de alta cilindrada. Não faz sentido. Não faz muito sentido. É um salto muito grande de 50, eu estou deduzindo 50, mas pode chegar a 60. Duvido que chegue a 30. Harley não quer vender moto para pobre. Não quer. Só que muito pior do que a Triumph. Só que a Triumph, ela trouxe, ela tem motos com gradientes. E é isso que eu quero tentar me explicar para não parecer que eu estou sendo incongruente em relação a Harley e a Triumph. Mas a Triumph, hoje, você compra 34 mil reais a Scrambler, 30 mil speed, 400, e logo depois você tem motos de 50 mil, de 55, 60, 65, e aí você tem gradientes. Então você tem vários modelos que estão lá nesse gradiente de preços. Então se torna muito mais factível esse degrau e esse catálogo da Triumph. É muito mais real. Então quando você vai para uma Harley, você vai comprar uma moto de, em tese, 50 mil, 40, 50, e aí depois você tem que, para subir um degrau, o segundo degrau da Harley, você tem que pagar 100. Então não existe gradiente na Harley. então não faz sentido. Não faz muito sentido. Então o cara que é classe média, ele vai pensar assim, tá bom, eu vou comprar a primeira Harley. Aí ele compra essa Harley de baixa cilindrada. Como é que ele vai comprar a segunda Harley? Ele vai ter que pagar duas, três vezes o valor que ele comprou essa Harley? Ele vai ficar só naquela. Ele não vai subir degrau. Não tem gradiente para ele. Na época que eu comprei a minha Harley, tinha, tinha essa, esse gradiente. Porque na época que eu comprei a minha, eu comprei a minha Zero em 2019. A minha é o último modelo de Iron, é o modelo 20. Então existia a 883, a 1200, tinha a, acho que a segunda era a Fat Bob, se não me engano. A segunda mais barata era a Fat Bob, alguma coisa do tipo. Então não chegava nem a 100 mil. A minha na época custou 45 mil reais. aí depois você tinha uma Fat Bob e a 60. Era assim, gente. Então hoje, a moto mais barata da Harley Davidson custa 100 mil reais. Então fugiu da realidade. Não existe gradiente. Então a Harley Davidson tomou sua escolha, seu posicionamento. Então acaba não fazendo muito sentido esse gradiente para a Harley aqui no Brasil, no nosso mercado. Em outros mercados, esse gradiente, ele existe. faz sentido. Faz sentido, tá? Eu estou falando do mercado brasileiro, mas em outros mercados, mercado europeu, mercado norte-americano, talvez o mercado, eu acho que mercado indiano isso não funcionaria, mas em outros mercados, vou citar assim de uma forma mais genérica, funcione, mas falando especificamente de mercado brasileiro, não funciona. Até a BMW, você tem aí um gradiente mais próximo, você tem a linha 310 a 38 mil e depois você vai para a linha 750, que não é barato, mas você vai aí para 60 mil, 60 e poucos mil reais. Então é caro, é caro, tá bom? É caro, é um pulo, é um salto muito longo. Mas a BMW, ela tem ainda esse gradiente, ela tem a linha, por isso que eles mantêm a linha 750. Só que agora vai fazer um pouco, vai ficar meio estranho porque a linha 750 sai e entra a linha 800. Vai ficar um negócio estranho para a BMW também. Mas funciona. Por quê? Porque ainda assim a BMW tem um plano de, é o plano select deles. Eu estou argumentando tudo, amarrando tudo, eu citei BMW, para não parecer que eu estou falando assim, é... Bom, mas aí tem a BMW também que tem a diferença muito grande. mas a BMW tem um plano select. Você vai lá, compra a moto e você tem 24 meses lá no plano select, que é tipo um plano balão, tipo não, é um plano balão, e eles recompram a moto. Só que ele tem um sistema de recompra, eles valorizam a moto sua usada, se tiver dentro das condições que eles colocam lá, você pode pegar uma outra moto com facilidade, porque a taxa de juros BMW é a menor do mercado. O banco BMW tem a menor taxa de juros e ainda tem essa vantagem. A Harley tem isso? Não tem. Tem sistema de recompra? Não tem. Pode ser que a concessionária compre, mas institucionalmente, institucionalmente da Harley do Brasil? Não tem. A BMW tem isso institucionalizado. Vocês entendem? Então faz muita diferença a política de mercado de algumas empresas e a Harley, ela está... No Brasil, ela tomou a decisão de vender moto para quem tem dinheiro. Acabou. Tanto que o classe média, ele vai comprar Harley usada e ele vai comprar resto de rico e ele vai se mantendo lá com resto de rico ou vai para as montinhas mais fraquinhas igual a minha, menorzinha, fusquinha, que dá para manter ainda, mas acabou que se quiser dar um passo maior, ele vai ter que... vai ter que gastar muito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto